Tudo que nós já vivemos Tudo que vamos viver Ele é quem sabe o motivo Ele é quem pode dizer Ele é quem sabe a verdade Ele é quem mostra o caminho Ele é quem mostra o caminho E quem procura por Ele E quem procura por Ele Não vive sozinho Ele é o pão e o rio Ele é o pão e o fio Ele é o princípio e o fio Ele é o reino e o cordeiro Ele é o reino e o cordeiro Ele é o não e o sim Ele é o não e o sim Ele só quer alegria Ele só quer alegria Risos e felicidade Risos e felicidade E paz na terra aos homens E paz na terra aos homens De pouco a vontade De pouco a vontade Vamos cantar parabéns pra Jesus Vou demorar parabéns pra Jesus Nos abraçar nessa noite feliz Em que o amor acendeu sua luz Vamos cantar parabéns pra Jesus Vou demorar parabéns pra Jesus Nos abraçar nessa noite feliz Mais alegria dos céus Mas alegria dos céus Carinho mais doce Ele é o carinho mais doce Ele é a flor e a semente Ele é a flor e a semente Ele é quem sabe o que existe Ele é quem sabe o que existe Aqui dentro da gente Ele é a água mais pura Ele é a água mais pura, Ele é o sol e o luar, Ele venceu o deserto, e andou nas águas do mar, Ele é o mestre dos sábios, Ele é o rei e o senhor, Ele por mim deu a vida, em nome do amor. Vamos cantar, parabéns pra Jesus, vou demorar, parabéns pra Jesus, nos abraçar nessa noite infeliz, em que o amor acendeu sua luz. Vamos cantar, parabéns pra Jesus, vou demorar, parabéns pra Jesus, nos abraçar nessa noite infeliz, A estrelaria do céu nos conduz, parabéns pra Deus. Ele é o maior, parabéns pra Deus. Ele é o melhor, parabéns pra Jesus, parabéns pra Jesus, parabéns pra Jesus. Jesus.